A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro. Nós nos propomos levar até você estudos, notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verre. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Emmanuel no livro Fonte Viva, Renovemo-nos dia a dia. Não adianta a transformação aparente de nossa personalidade na feição exterior. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Participe conosco. Ligue para 3386-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor. Junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua Emmanuel. Aceitar os problemas do mundo e superá-los à força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Estamos começando o nosso programa entrevistando o nosso querido amigo José Carlos Leal, que é professor, escritor e orador espírita e ele hoje continuará realizando a divulgação do seu livro As Muitas Faces do Mal. Nós realizamos um programa iniciando o tema, falando sobre As Muitas Faces do Mal, mas o tema foi tão interessante que a gente acabou não concluindo o que deveria. Ficou curto o tempo. Então hoje a gente decidiu voltar a falar um pouquinho sobre isso. Então conosco os companheiros José Carlos Leal e Sueli Guimarães. Estamos aqui novamente muito contentes porque o programa realizado a semana passada foi tão interessante. O tema chamou bastante atenção, tornou para nós um fato muito interessante. e vamos continuar hoje quando o professor vai falar do seu livro As Muitas Faces do Mal e vai nos explicar para aqueles que não nos acompanharam na semana passada o objetivo da realização desse livro e vamos continuar com os questionamentos sobre onde paramos da inquisição, das religiões, das reformas e assim professor, por favor. Vamos explicar para os novos ouvintes a questão do objetivo do livro. Antes que o professor comece a falar, eu queria até aproveitar e mandar um abraço também para todos os ouvintes e em especial para o Rodrigo de Jacarepaguá, que ele está sempre entrando em contato, perguntando por nós e falando sempre sobre a rádio, que para ele é com muito carinho que ele assiste sempre, escuta todos nós. Então Rodrigo, grande abraço para você, tá bom? Da equipe de Uma Bandeira para o Futuro. Professor, agora pode continuar. Bem, a gente parou quando conversamos sobre uma pergunta feita pela Fátima sobre a reforma religiosa. Aí nós conversamos um pouquinho e paramos. E para falar também das divisões dessa reforma. E se a gente ficou lá paradinho e não continua, né professor? Então vamos lá. E com respeito ao livro, o próprio nome está indicando as diversas faces do mal. Quer dizer, o mal está em nós de diversas maneiras, diversos modos. E eu tenho a impressão que uma reflexão mais demorada sobre essa questão vai fazer com que nós descobramos que a gente não está muito bem com a lei de Deus, estamos praticando o mal ao invés do bem. Porque nós não conhecemos, o mal vem disfarçado de diversas maneiras. E a gente acaba aceitando essa forma adocicada do mal e depois pagamos um preço muito grande por descobrir que esse conluio com o mal que a gente faz atualmente sem querer, mas que tem uma consequência para a gente, né? Mas vamos voltar, portanto, à questão da reforma. Eu posso dizer a vocês com alguma facilidade que o mundo, felizmente, não está solto. Nenhum planeta é governado por si mesmo. Existem espíritos de elevada categoria que comandam os espíritos do universo. da Via Láctea, que são bilhões ou trilhões, e até fora dela. Quer dizer, o universo não está à matroca, como se diz, né? Deixado para lá. Ele está sendo cuidado, dirigido e orientado por espíritos superiores. E um deles se chama Jesus Cristo, que se incumbiu de orientar a Terra. Tudo bem? Sim, isso é importante. Então, quando as coisas não estão muito bem conosco, e se percebe que nós estamos caminhando de maneira inadequada, não estamos sendo fiéis àquilo que prometemos em nossa vida, de religioso até, não é? Se percebe, então, que é preciso uma ajuda. Essa ajuda se chama intervenção. Quer dizer, o plano espiritual interfere aqui no meu planeta, como em outros planetas que tem por aí, também tem interferência do plano espiritual para orientá-los, para ajudá-los naquela caminhada. Essa intervenção teve o nome de revelação. Então, a primeira revelação foi a primeira intervenção, que foi a intervenção atribuída a Moisés para que se orientasse a ideia de Deus lá no começo da humanidade. E agora uma segunda intervenção. E na segunda intervenção, quem vem interferir nisto é o próprio responsável pelo planeta. É o próprio Jesus, que vem trazer para nós o cristianismo, que não é uma religião no sentido convencional. O cristianismo é um caminho, é um projeto, é um plano de vida, de vida que leva você aos mundos superiores. A função é essa, que Jesus chama de o reino de Deus. E diz mais, o reino de Deus está em vós. Isso quer dizer que o progresso, o avanço até estes reinos maiores depende da gente, está com a gente e por nós. Bem, e Jesus veio aqui, fez o seu trabalho, organizou tudo direitinho, voltou depois de desencarnado, esteve conosco, auxiliou os primeiros cristãos, fundaram as igrejas deles, tudo bem. Mas, novamente, o tempo passou. E o tempo é complicado, porque ele mostra o quanto nós somos incompetentes para lidar com ele. A gente tem projetos no tempo, de repente, a gente mais à frente abandona os projetos, ou se desvia deles. A gente paga um preço por ter liberdade de usar o tempo. E a igreja, fundada pelo Cristo, começou a se desvirtuar. Quer dizer, aquilo que Jesus pregou. E os espíritos, como Paulo de Tarso, como Tiago Maior, Santo Agostinho, Santo Amar de Aquino, esses espíritos que começaram, o trabalho da Cristina de Ação, começaram a perder para enterer esses terrenos. E a igreja, que estava tentando se espiritualizar, passou a se politizar. E passou a se materializar. Então, isso preocupou. Porque, também, a espiritualidade tem tempo. Não tem tempo, Deus não tem tempo, Deus até tem. É preciso cumprir certas etapas. Senão, você fica superado naquilo que está fazendo. E encerrou-se um tempo. E era preciso um novo tempo. Porque a igreja do Cristo era de tudo, menos do Cristo. O padre Alta, um padre francês, que depois se converteu ao Espiritismo, escreveu um livro, olha o nome do livro. A igreja do Cristo e a dos seus vigários. Então, começaram a pensar, né? Tudo que você vê é muito mais do vigário do que do Cristo. Você vê, mas aí, quando você vê que o Papa faz conlui com o fascismo, aí você já começa a perceber que é sério. Que é sério. E o fascismo era a expressão maior do mal. Tanto é que matou 56 milhões de pessoas. Não só os judeus. Foi uma guerra que levou as quantidades de mortes. Então, significa que essa igreja não estava indo bem. E essa descoberta foi feita. Então, quando isso acontece, o que é que faz Jesus? Eu não estou dizendo que isso é uma suposição. Ele convida espíritos de um certo grau de progresso. E diz a eles, olha, não está bom, não. A terra está passando por dificuldades. E eu preciso de vocês. vocês vão lá na terra com a missão. Consertar essa igreja. A igreja está mal. Papas, bispos, padres. É tudo muito mal. Guerras em nome da igreja, em nome de Jesus, onde já se viu isso? Tudo mal mesmo. Então, é preciso a gente modificar isso. Escolhe o melhor deles, na opinião de Jesus. ou aquele que parecia, se interessasse, o pior, o melhor. E diz, olha, vamos começar isso. E com o Michão, por exemplo só. Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero foi um padre que nasceu em Eichleben, no século XIV, 1483. e ele veio com a missão não de acabar com a igreja, mas de reformar. Qual a diferença entre acabar e reformar? Quando você não está gostando muito de um vestido, você pode jogar ele fora ou reformar, não? É verdade. Quando você joga fora, significa que você está tudo errado mesmo. É verdade. Não tem jeito, aquele vestido ali, não tem jeito. Então, você põe no lixo ou dá para uma comunidade que precisa de roupas, não? Mas quando você diz, não, dá alguma coisa que a gente pode aproveitar. Então, vamos fazer uma reforma, quer dizer, uma nova forma. Então, Lutero teria vindo aqui para fazer uma reforma. Só um passando, de passagem, o companheiro nosso que eu respeito muito, Hermínio, Hermínio de Miranda, ele escreveu um livro chamado As Pegadas do Cristo, em que ele diz que Lutero era a reencarnação do apóstolo Paulo. É um livro da Federação Espírita, são dois volumes. Quem estiver interessado em saber isso, é interessante, porque mostra também a evolução, o progresso dos espíritos. Paulo de Tarso, o grande combatente do cristianismo, agora reencarna como Lutero. Ele tem a responsabilidade de reformar a igreja. Ainda teve o grande auxílio também de Francisco de Assis, que também foi chamado para mudar um pouquinho a igreja. Ele tentou algumas coisas. São espíritos que vieram com a missão de modificar. Porém, o mal já era tão grande que dificultou bastante para esse espírito. O próprio Allan Kardec seria um reformador quando reencarnou como Jean de Rousseau, como um reformista. Lutero foi um reformista. Kardec foi um reformista. Então, voltando à nossa questão. Veio a reforma. E a reforma, ao invés de modificar a igreja que era proposta, dividiu. Dividiu. Então, passou a haver dois grupos religiosos. Os papistas, daqueles que seguiam o Papa, e os luteranos, aqueles que optaram por abandonar o Papa e fundar uma igreja nova, que é a igreja reformada. que é a que nós chamamos os evangélicos, os protestantes. Mesmo dentro deles, também houve muita divisão. Hoje, há mais de 30 divisões dentro da proposta da fundação, da mudança, da reforma da igreja, que Lutero também não conseguiu. Depois, veio Calvino, Woodcliffe e tantos outros espíritos reformistas que, em cada país do mundo, trouxeram a reforma para o seu país. e nada disso deu certo. E acabou em guerras. Acabou em guerras religiosas. A noite de São Bartolomeu, ela foi tão, tão terrível que os protestantes católicos mataram mais 120 mil franceses. Protestantes franceses. Então, o protestante, a palavra, é aquele que protesta. Protesta contra o quê? Contra o status da igreja. Eu não trouxe aqui, mas eu tenho esse meu livro, A Luz e as Trevas, eu faço detalhadamente os absurdos que a igreja fazia. E esses absurdos, todos eles em nome de Deus. E Lutero reformou-se contra isso. E ao invés de reformar a igreja, ele sem o querer, ele foi arrastado pela situação política, histórica e religiosa da época. Ele acabou abrindo e criou a igreja protestante, uma comunidade protestante que deu origem a todo esse processo que até hoje existe, que nós conhecemos muito bem e que tem as suas particularidades que nós respeitamos. Mas que isso foi um tremendo, uma tentativa de progresso que acabou gerando retrocesso. Porque a ideia do Cristo não só não prevaleceu nem na igreja católica, nem na igreja evangélica. Os evangelhos também queimaram pessoas e eles eram a proposta deles era diferente do catolicismo, mas não eram todos iguais. Porque todos eles, infelizmente, ainda não haviam feito a sua reforma íntima. André Luiz tem uma no livro Libertação mesmo, ele tem uma informação interessante, até chocante, até chocante para muitas pessoas. Ele fala sem nenhum receio. não adianta dar comida aos pobres. Não adianta você entrar na sopinha e chascar batata. Nada disso adianta se você não muda, se você não faz a sua reforma íntima. O fundamento é a reforma íntima. É uma mudança nossa. Você pode estar descascando batata com o rabo do seu marido. Quando descasca, pensa mal dele mesmo. Estarei chascando batata. ou de uma inimiga que você tem, ou até de uma mulher, uma amiga sua, que agora não é mais sua amiga, mas que está no mesmo centro fazendo outra atividade e você diz que não pode essa mulher. Então, a questão não é essa. O bem tem que ser feito bem. Claro, o bem. Mas o bem em si mesmo não é progresso. É isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que o bem sem a reforma moral, sem nós mudarmos, transformarmos, sermos mães melhores, pais melhores, irmãos melhores, colegas de trabalho melhores, não vai adiantar nada. Eu estou guardando dentro de mim ainda o ódio. Professor, a gente pode entender o seguinte, a gente faz uma reforma geral, mas não faz a reforma individual, a reforma particular para poder embasar melhor aquela reforma grande da necessidade do todo, da reforma geral. Então, naquela época onde houve essa divisão imensa, inicialmente somente em dois propósitos, e depois essa divisão cresceu tanto que, por esse motivo, Jesus continuou preocupado, porque a sua igreja não tinha sido reformada. E daí ele convida determinados espíritos que, para aquele momento, eram ideais para a mudança. É isso que a gente pode entender. Sim, mas que não tinham ainda o estofo, a força moral para produzir aquilo ali. Em verdade, a evolução do planeta está em nós, não está fora. O espírito vai salvar, se você não quer, não vai salvar. É um super espírito bom, dozíssimo, maravilhoso, mas ele depende de você. É verdade, se você não aceitar as posições que ele tem, engajar-se no trabalho dele, não adianta nada. Você está até sofrendo desfé ter no pescoço uma imagem dele, ter na sua cara um retrato dele, gostar dos livros que ele escreveu. E a parte principal não é isso. É usar até o que ele diz, o que ele fez, para você modificar o seu comportamento, modificar a sua atitude. E Sandra Luiz deixa claro. E aí também, nesse trabalho nosso, estamos conversando sobre ele. Então, o avanço seria, o que Jesus queria naquela época, no século XV, era modificar, dar o nome reforma, vamos modificar, vamos mudar essa atitude, vamos parar de fazer guerras, vamos parar de juntar dinheiro. Vocês sabem que a Igreja Católica é riquíssima, é historicamente riquíssima. E nunca um Papa parou para refletir sobre isso, quando Jesus não queria esse dinheiro. Jesus não detestava o dinheiro. O dinheiro não fazia falta, Jesus. Porque aquilo que nos faz falta não é só aquilo que nós não temos, é aquilo que nós desejamos. E o nosso desejo, que é o nosso livre-arbítrio, conduz então à morte, à dificuldade, à guerra, à fome, porque a gente deseja o que nós não podemos, deseja a morte do outro, deseja a queda de um certo país, enfim, isso tudo ainda está dentro de nós. E a reforma seria uma reforma religiosa no sentido de modificação de nós para podermos seguir Jesus. E nós continuamos distante do Cristo, bem distante. Eu estou vendo aqui no seu livro, e estou achando muito interessante, um capítulo aqui, um item, que fala da religião das feiticeiras e a caça às bruxas. Nossa, como se queria a reforma se ainda continuavam perseguindo pessoas? Essa reforma, como é que ela terminou? Como é que funcionou para aquele momento essa reforma? Ela não terminou. Ela cresceu tanto e invadiu tantos países que fomos obrigados a conviver com elas. Então, você tem sabatista, Ana Batista, você tem esse pessoal protestante da origem fundamentalista aqui, que nós temos calvinista, a igreja calvinista, temos a igreja adventista. Se você andar por aí vindo das igrejas, você vê uma quantidade enorme de igrejas que foram fundadas não pelo Cristo, mas por interesses deles. É, e cada dia que passa cresce mais, com nomes assim. O Cristo vem, o Cristo chega. Outro dia eu vi a Academia da Fé, falei, gente, o que é isso? Eu pensei que era uma academia de esporte, alguma coisa da fé, era igreja. E lá vai. Tem a igreja da cara de leão. Ah, tem de tudo. você começa a ver, é esse mesmo, da cara de leão. Tem, é, Sara, a terra ferida. Enfim, tem mais de 80 ou 90 igrejas derivadas disso agora, segundo o interesse de alguns. Sim. E não segundo o interesse do Cristo. Cristo pregava a união. Só existem quatro evangelhos. Então, o que pode ser 50, 60 igrejas? Que cada um ia lá no evangelho, tirava uma passagem e fundava uma igreja para servir o interesse daquele grupo. Daí as guerras por causa disso, as desavenças por causa disso. Hoje, por exemplo, ainda existe um desrespeito muito grande com as religiões africanas. Esse desrespeito, muitas vezes, é tão poderoso que provoca a invasão de terreiros. São quebradas as imagens com desrespeito enorme, tremendo. Agora, se você for procurar a origem, está lá. Está lá. Ainda tem requícios, né? Requícios daquela situação antiga, que ficou tão, tão, como é que a gente vai dizer, está tão dentro do ser humano que ele não consegue se libertar desses conceitos, não conseguem se libertar dessas ideias e vão construindo hoje, com base no antigo, religiões novas. E o senhor disse no início que religião, o senhor pode falar de novo sobre o que é religião? Eu ainda não falei, não. Não, falou sim no programa passado, quando o senhor disse para nós que religião só tinha, né? Toda religião ligava lá aquela ideia de Deus, aquela ideia de um ser superior. E hoje, a gente não vê isso. Mas eu vou fazer uma outra definição de religião, né? É só para a gente poder ligar, né? As pessoas que não ouviram o programa passado ficam às vezes sem entender. Mas, meu Deus, o que é religião, então? Religião é um discurso que está baseado na crença, nas seres invisíveis e nos quais Deus é o fundamento das religiões, né? E Deus não é o espírito, a alma, né? Então, a crença nisso é a crença religiosa fundamental, a crença religiosa básica, ao lado da necessidade de amar ao próximo. Certa vez, Jesus foi interrogado por um fariseu e o fariseu falou para ele a lei é muito grande, a lei é muito grande, é muito grande. A Torá, em verdade, é grande mesmo. Ele disse, a gente não podia, se eu não podia resumir isso aí mais fácil, eu isso posso. Ele disse, são duas coisas só. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo, acaba, não tem que rejeitar mais nenhuma, rejeitar mais nenhuma, só isso. Agora, nós não cremos em Deus e nem amamos o próximo, então. É, isso aí é uma reflexão muito importante para cada um de nós, isso é para todo momento, não é só para agora não, que a gente está conversando, não é para todo momento. Bom, mas agora, nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas. Envie suas sugestões pelo e-mail Uma Bandeira para o Futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando José Carlos Leal nosso querido amigo e professor escritor e orador espírita. Ele continua nos falando sobre o seu livro As Muitas Faces do Mal. Olha como tem coisa para a gente refletir nisso tudo, né gente? A gente acabou de falar aí na primeira parte do programa fechando falando aí da enfim das religiões da reforma de tudo mais e a gente tem que lembrar dessa palavrinha reforma porque ela é tão importante porque não tem só religião que deveria ter uma reforma uma mudança mas principalmente cada um de nós porque toda religião ela é composta de seres humanos imperfeitíssimos né? E a gente acaba achando que somos tipo assim somos o cara, né? E não somos nada disso E o estranho Fátima voltando àquela analogia aquela comparação aquela metáfora do vestido né? Tá velho dificilmente uma pessoa continua com o vestido que não tá dando mais que tá com um buraquinho aqui que está arrebentadinho aqui que tá com a gola levantada a gente faz um esforço danado mas pega um dinheirinho quando tem dinheiro vai à sua costureira e pede a ela leva ela leva revistas que eu quero igual esse aqui esse aqui o por dentro tá sujo tá meio tá pouco ligando o por dentro a questão da reforma íntima fica em segundo, terceiro, quarto a primeira é externa a de fora a aparência você tá muito preocupada com a aparência será que fica bem eu e o casamento da lordinha com esse vestido amiga sua sua irmã sua aparência sei lá sair ah, então vou comprar outra você não acho que dá se dá um pencezinho ali e dá por causa que absurdo você não como é que você quiser mas você socialmente precisa se apresentar exteriormente por dentro nós somos às vezes um charco uma lodação chiqueiro mas o importante é a aparência sua para lá fora você quer vender numa imagem que você não tem isso é um problema sério é, e também a gente tem que ter cuidado com as reformas porque pra tudo na vida essa mudança né, vamos usar o termo mudança às vezes a gente tem que mudar radicalmente né mas também a gente tem que avaliar tudo no geral porque às vezes tem alguma coisa do que é o antigo que é importante também que continue apenas com uma mudança com uma reforma né porque se também a gente pensar radicalmente não tem que ser tudo mudado também não é por aí eu acho que na vida tudo é assim a gente tem que ter realmente passos não muito grandes que a gente também não cair a gente tem que ir devagar mas observando muito com muito cuidado né por exemplo as pessoas tem muito receio todo mundo tem muito receio falando sobre o diabo né aquela coisa toda aí a gente utiliza a palavra satanismo o que a gente pode falar sobre isso professor são pessoas que fazem também uma escolha você pode escolher cultuar Deus ou cultuar o diabo agora o diabo é um conceito não existe como uma coisa definida ele é apenas um conceito e se te agrada esse conceito que o satanismo passa sobre o diabo e você quer seguir isso aí tudo bem tudo não é um problema com respeito a isso agora a única dificuldade é o que quando você se aproxima muito da ideia do satanista você se aproxima muito da ideia da treva que é historicamente a oposição Deus é a luz o diabo é a treva o bem é a luz o mal é a treva mas se você quer conviver com a treva também é um problema seu André Luiz fala de espíritos que vivem nesse mesmo livro que nós estudamos aqui Libertação que vivem lá no mais profundo do umbral eu não quero sair de lá não estou satisfeito me dou bem aqui quero ficar aqui meu filho vamos embora vamos lá fazer o nosso lar ei aqui está bom não me aborreça aqui e houve casos até de espíritos que eram tão apreciados pelos amigos da terra que tinham que ser ajudados e foram ajudados por causa que a força levados de lá porque estavam realmente tão infestados do mal que não tinha consciência de buscá-lo bem porque não conheciam de maneira nada da luz só conheciam a treva e a gente então tem que começar a refletir para não entrar nesse limite nesse caminho desses espíritos verdade porque alguns volto a dizer volto a lembrar que a gente tem o conhecimento a partir da doutrina dos espíritos que o mal é a ausência do bem e isso leva a ignorância e a falta do conhecimento o professor falou sobre a questão da comparação e é verdade se eu não conheço o bem se eu não conheço o belo se eu não conheço a outra parte eu me satisfaço com aquilo que eu conheço e acredito que é o melhor então quando a gente ouve a partir desse livro das faces do mal a gente vai percebendo que era a ignorância que dominava quando o professor falou da questão da igreja que dominava e acreditava que todos os seus posicionamentos eram os melhores porque se consideravam saudáveis a igreja era saudável toda toda regra da igreja era para ajudar dentro da visão daqueles que dominavam então a gente percebe a ignorância no ar porque quando eu transgrido a lei de Deus eu prejudico o outro aí sim a gente considera mal não é assim que a gente vê professor sim é verdade e Allan Kardec ele colocou um conceito muito importante que nós espíritas deveríamos adotar mas com algum cuidado que é o conceito de crítica a gente assumiu esse conceito de crítica como conceito de ataque então quando eu critico alguém estou atacando esse alguém quando não é verdade quando você faz uma crítica a alguma pessoa é que você não concorda com a maneira que ele age com aquilo que ele faz ou com aquilo que ele pensa mas isso não significa que não possa haver uma relação entre vocês aí no meio dessa relação é uma palavra chamada respeito aí você dirá a sua amiga olha isso não é bom eu não faria isso eu não agiria assim mas você tem o livre-arbítrio você tem o direito de agir assim então isso é crítico no sentido de você não aceitar qualquer coisa e o que nos perde muito sabe é aceitar qualquer coisa qualquer ideia que surja qualquer coisa que venha pela internet qualquer bilhete esse negócio de qualquer coisa passa a frente você recebe uma mensagem você acha bonitinha manda para sua amiga olha para outra amiga você pode estar contaminando muita gente de mal aí você tem que parar primeiro não manda logo não uma prece tão bonita para para ver a prece que prece tão bonita já mandei para minha amiga e essa amiga também com base em você que não leu manda para outra e a gente faz uma rede do mal é quando a gente podia deveria selecionar o que houve para poder o que escreve o que leu para poder mandar para pessoas coisas que você realmente considere bom e não porque uma amiga sua mandou é quase automático muitas vezes uma amiga mandou bota no computador e já vai para frente continua né é e a gente é está falando o tempo todo sobre a questão das obras do espiritismo né e aí professor eu queria falar sobre o evangelho segundo o espiritismo qual a sua proposta sim esse evangelho ele parte de uma sequência na primeira sequência existe um livro de filosofia que é o livro dos espíritos né esse livro ele abre a perspectiva da curiosidade porque ele responde o porquê por que a gente reencarna por que a gente nasce por que se nasce em tal país ou em tal família é o porquê por que da vida está ali depois Kardec percebe que havia necessidade além da filosofia desse desse livro um outro livro de ciência ciência quer dizer saber e esse livro pretende mostrar a você como agir com os espíritos que é o livro dos médiuns então o livro dos médiuns é um livro que vai cuidar também da questão espiritual mas de outro ponto de vista que é a mediunidade como praticá-la que é o médium quais são as funções do médium qual o dever do médium o que é a obsessão enfim essas questões que ligam a vida material a vida espiritual é um livro é um livro de experimentos não é professor e se parasse aí você teria a doutrina espírita como uma dualidade de ciência e religião porque o evangelho é aquele trabalho que nos leva a refletir sobre o outro no sentido do amor ao próximo o evangelho segundo o espiritismo é um tratado de amor amor aos que sofram aos que caem às crianças aos idosos o evangelho é um livro belíssimo no sentido de nos ensinar a lidar mais com o nosso coração do que com a nossa razão então o evangelho é um livro fundamental para domesticar as nossas más tendências e nos levar para a presença do bem e a presença do bem é a presença de Jesus é a presença de Deus e é interessante professor que o senhor fez um comentário no programa passado sobre a questão dos livros dos evangelhos da bíblia e que são comentados muitas vezes quase que todos os capítulos do evangelho tem sempre uma passagem de Lucas de João e isso é interessante a gente comentar no evangelho segundo o espiritismo em todos os capítulos tem sempre uma passagem lá do evangelho do novo testamento o evangelho não foi feito no sentido de trazer os quatro evangelhos e discuti-los não porque Kardec percebeu com clareza que muita coisa dos quatro evangelhos ia causar problema para a gente ia causar dúvidas sérias ia haver dificuldades então ele pensou assim de que maneira eu posso utilizar o evangelho no sentido de modificar pessoas da reforma íntima e aí os espíritos disseram basta a gente não colocar o evangelho inteiro mas colocar as passagens do evangelho que levariam as pessoas ao melhor entendimento a melhor compreensão do mundo e da vida e surgiu o evangelho segundo o espiritismo que não é o evangelho católico não coincide inclusive não coincide inclusive Kardec que selecionou com os espíritos as passagens os capítulos os parágrafos que interessassem a essa reforma íntima por isso que ele é um livro religioso e a proposta daquele livro é fazer com que cada um de nós busque o caminho da fé da fé religiosa verdadeira não da fé comum tradicional mas da fé cristã do ponto de vista espírita que é uma fé bem diferente que a fé raciocinada como diz Kardec é a fé em que você não acredita por acreditar ou porque a autoridade mandou mas acredita porque você submeteu ao crivo da sua razão isso aqui está bom isso aqui está correto esse livro portanto é preciosíssimo e complementa bastante bem os dois livros anteriores depois ele vai perguntar uma outra questão que é a questão da vida depois da morte o que acontece conosco após a morte ele seleciona mais 30 ou 40 mil mensagens gerais para construir o que se chama de céu e inferno que é o livro que nos conduz que é o livro que nos leva a refletir sobre a pergunta o que acontece comigo após a morte então o depoimento ali de vários espíritos que desencarnaram e vieram contar para a gente o que aconteceu portanto Kardec diz que o livro céu e inferno não é ficção não é invenção ele inventou aquilo lá não ele é construído a partir de mensagens dos espíritos desencarnados que vieram dizer como era a vida depois da morte de que maneira a vida se fazia naquele momento e finalmente precisava um outro livro também de ciência dessa vez era para discutir uma coisa muito importante em nossas vidas que era o milagre então Kardec faz a gênese que é um estudo dos milagres das manifestações do caráter científico e filosófico dos outros livros passados do conjunto de livros é outro livro belíssimo também e pouco estudado a gente vê que a maioria de nós está sempre no centro espírita estuda o evangelho o livro dos espíritos cria sessões especiais engraçadas especiais para o livro dos médiuns a parte sessão de quarta-feira vai ser o livro dos médiuns só procura se afastar para não se misturar as coisas e por fim você tem a gênese que é uma espécie de universo de compreensão dos três anteriores mas não se lê mas não se lê raramente claro que há pessoas que leram a gênese que estudaram até as outras espíritas que estudam mas é mais raro o mais comum é o livro dos médiuns e o evangelho e o livro dos espíritos a trilogia é a mais comum as duas outras são mais distantes o senhor inferno é de pouca leitura e a outra também é de leitura menor ainda é interessante professor o senhor apresentando para nós as obras de kardec as obras básicas para que a gente possa entender melhor o espiritismo e poder dessa forma automatizá-lo porque a gente precisa automatizar através da compreensão a interpretação para colocar em prática então me diz uma coisa como estamos falando hoje sobre o seu livro as facetas do mal podemos então a minha pergunta é como com base nessas obras de kardec o espiritismo como a terceira revelação como é que nós podemos usar a favor do bem e aí a gente vai se libertando aos pouquinhos do mal mas não é fácil é muito complicado porque quando a gente fala em fazer tal coisa você entra no interno da prática e a prática é muito difícil porque há uma expressão interessante de um escritor brasileiro é um artigo que fala no homem e nas suas circunstâncias para para pensar nas suas circunstâncias você é sua ele e tem as suas circunstâncias ele é fátima tem as suas circunstâncias o que circunstância é? é filho é mãe é avó é vizinha é profissão que eu exerço tem que ganhar a vida é comida que eu faço é tanta coisa que isso às vezes me envolve muito na prática aí que está a questão na prática as circunstâncias ficam em seu retorno desde o primeiro desde a ideia de que eu tinha que ir ao centro eu tenho que fazer tal ou tal e considero mais importante aquilo que você vai fazer do que ir ao centro depois eu recupero e coisas parecidas as circunstâncias é que tem que ser muito examinadas por nós o que é mais importante na nossa vida eu ser mãe avó quarenta trabalhadora professora o que é mais importante são essas circunstâncias o caminho para o compromisso com o Cristo e em muitos casos as circunstâncias vencem o compromisso e isso causa um atraso em nossa vida porque a gente dá essa importância as circunstâncias você vai fazer uma palestra fui convidado para fazer uma palestra e você logo vai convidar com que roupa que eu vou e é capaz de colocar isso como um obstáculo estou sem roupa meu Deus eu preciso comprar roupa como é que eu vou você vai o que você quiser mas não mas você acha que é na zona sua palestra é no centro espírita tal que é mais é um centro espírita menorzinho essas circunstâncias às vezes nos amarram à toa sem razão nenhuma eles querem ouvir você e não a sua roupa mas você pesa isso ganha uma importância para nós que muitas vezes supera a importância que a gente dá aquela atividade que seria atividade melhor atividade maior então o espiritismo chama a atenção de você para isso as suas circunstâncias quais são quais são que mundo você vive que lugar você ocupa nesse mundo e quando você pega esse mundo que você vive e bate com a doutrina espírita como é que você consegue conciliar esses dois mundos as suas circunstâncias as suas circunstâncias de pessoa branca mulher católica ou espírita trabalhadora enfim esse conjunto de coisas formam a vida com aquilo que a doutrina espírita pede a nós que faz porque Jesus pediu também a nós que colocar de lado as coisas do mundo ele fala que não se deve perder a alma pelo mundo trocar uma coisa pela outra e muitas vezes a gente faz isso porque a gente está muito mais perto das circunstâncias do que do ideal evangélico é bem interessante né é bem interessante isso que o senhor está falando e isso nos leva a outro questionamento a doutrina espírita é uma religião é uma ciência é uma filosofia o que que nós podemos entender quando falamos né já que o nosso trabalho hoje falou até da reforma das religiões vamos chegamos ao momento falar da doutrina espírita que é a que nós professamos hoje é a religião ou é a ciência que nós aqui da casa da Rádio Rio de Janeiro professa então eu queria perguntar para o senhor como é que a gente vai encarar a partir das reformas todas quando o senhor veio falando de Moisés veio falando de Jesus e aí chegamos ao momento do espiritismo ela é também uma reforma da religião o espiritismo é a reforma inclusive no meu livro sobre a luz de trevas eu coloco Kardec como reformador porque é uma proposta o reformador traz uma proposta essa proposta ele é o responsável por ela ele é o espírito mensageiro que trouxe a proposta e a proposta que ele traz não é de acabar com as religiões é de modificá-las que ele sabe que ninguém vai deixar ser católico ou evangélico de uma hora para outra se ele adquiriu isso há centenas e milhares de anos como é que ele vai abandonar isso de repente você quer apenas que ele reflita sobre isso e comece a ponderar sobre a reencarnação a mediunidade a obsessão os deveres religiosos do espiritismo que ele seja só isso não quer que ele seja espírita que é que ele se dedique a pensar sobre isso até porque as religiões não são perfeitas também como nós não somos agora a gente tem que trilhar um caminho realmente do bem o que Jesus vem nos ensinar seja em qual religião for porque não é a religião somos nós é isso que a gente tem que entender é o que a gente faz o que a gente pensa o que a gente realmente sente o sentimento é muito importante na vida então a gente tem que tomar muito cuidado muito cuidado com tudo mesmo vigiai e orai o tempo todo isso aí é muito importante bom, infelizmente mais uma vez eu vou dizer chegamos ao final do programa mas em breve voltaremos então professor agora as suas despedidas muito obrigado a vocês todos que tiveram a paciência nos ouvir infelizmente não podemos dialogar por meio dos bilhetinhos que vocês costumaram mandar no passado no programa Paz e Bem mas eu me senti muito bem conversando com você e gostando de ter feito isso quanto a vocês eu não posso ouvir a opinião de vocês mas espero que tenha sido razoável pelo menos muito obrigado e este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite aos domingos às vinte e três horas e olha que interessante nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas por e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e também nos acompanhar pelo site rádio rio de janeiro ponto digital e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade inclusive mandar as observações que o professor está convocando e acrescenta Emmanuel continuemos pois em nossa marcha regenerativa para a frente ainda mesmo quando nos sintamos a sós sirvamos ao bem acima de tudo entretanto evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se foge a sombra ao fulgor da luz conclui Emmanuel não nos esqueçamos que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela contudo basta um leve sopro de vento para extingui-la assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro a rádio rio de janeiro apresentou uma bandeira para o futuro do projeto cultural geral do diaquino do projeto do projeto do projeto do projeto Tchau, tchau.